Oh Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração Maio, mês das mães, mês de Maria Música Presentei sua mãe com artigos da Livraria Santa Bernadette Que funciona no hall de entrada da Secretaria Paroquial Horário de funcionamento neste sábado, de 8 às 12 horas Domingo, Dia das Mães Missa em homenagem às mães e coroação de Nossa Senhora Que serão transmitidas pela internet e pela Rádio Vespasiano FM Às 8 e 19 horas Segunda-feira, dia 11 Memória mensal de Nossa Senhora de Lourdes 18 e 45, reza da novena na gruta 19 horas, missa e coroação de Nossa Senhora transmitidas pela internet 20 e 30, terço dos homens com transmissão pela internet Quarta-feira, dia 13 Dia de Nossa Senhora de Fátima 19 horas, missa da esperança transmitida ao vivo pela internet e pela Rádio Vespasiano FM Sexta-feira, dia 15 Dia de Santo Isidro 8 e 30, às 10 horas Programa Saúde e Paz Na Rádio Vespasiano FM Programação em homenagem a Santo Isidro O horário será confirmado nas nossas redes sociais e canais de comunicação